Oi pessoal, eu sou Cláudia Gindre, psicóloga clínica escolar, trabalhando há mais de 30 anos nas duas áreas. O tema que nós vamos trazer hoje é a mediação nas escolas e a sua influência na autonomia dos estudantes. Eu lembro que você deve se inscrever no meu canal, ativar as notificações para receber outros vídeos como esse e, ao final do nosso vídeo, deixar o seu joinha. Vamos adiante? Durante muito tempo, a prática do psicólogo nas escolas direcionou-se para uma prática higienista, cujo trabalho focava a atenção em alunos com desvios de comportamentos, problemas no foco de atenção e concentração, disciplina, deficiência mental, intelectual, entre outros. No entanto, atuavam com base no modelo clínico, algo que sabemos que não é o ideal. Hoje, nós já refizemos esse caminho e há uma área que é psicologia escolar, que trata diversos temas de uma forma bastante específica. Ou seja, além de abrir mais uma área de atuação do psicólogo, o que é muito importante, o trabalho nas escolas hoje possibilita o foco na promoção de um espaço que proporciona acolhimento aos alunos, familiares e funcionários. Inclusive, uma das funções do psicólogo na escola é orientar as equipes de mediação escolar, que podem também ser compostas por estudantes de psicologia. Mas o que é a mediação escolar? Ela surgiu como um meio de solucionar a seguinte questão. Como incluir novos alunos com dificuldades pedagógicas? Nessa perspectiva, o profissional que atua como mediador virá como uma alternativa nas salas de aula para resolver dificuldades inclusivas de alunos com algum tipo de necessidade especial. Como problemas de convívio social, dificuldade de inserção por conta de qualquer necessidade, dificuldade de aprendizagem de uma área específica ou outras áreas, dentre uma infinidade de possibilidades que podem ocorrer na sala de aula. E a questão da mediação escolar abre portas para discutirmos um outro assunto extremamente importante, que é o da inclusão escolar, também já visto algumas vezes por aqui pelo nosso canal. Bem, mas como funciona a mediação escolar? Basicamente, o profissional, que pode ser preferencialmente, como eu disse, da área da psicologia ou da área da pedagogia, acompanha o aluno diariamente. Nisso, ele o ajuda a desenvolver suas próprias ferramentas para usufruir de maneira mais independente do que a escola tem a oferecer. Ou seja, ele atua na mediação entre o estudante e o conhecimento que é apresentado a ele. Seja um conhecimento acadêmico, um conhecimento clássico, ou alguma coisa relacionada à sua convivência social. Uma vez, eu ouvi o seguinte, Podemos ensinar as crianças a atravessar a estrada, mas não podemos parar o tráfego. O que quer dizer isso, gente? Podemos ensinar as nossas crianças todas as competências e habilidades para atravessarem e percorrerem os muitos caminhos que irão cruzar nas suas vidas, sendo conscientes de que provavelmente o tráfego não vai parar para elas passarem. Então, eu digo a vocês que a maior dádiva que podemos dar às próximas gerações é o trabalho com a inteligência emocional. A capacidade de autonomia, a responsabilização inerente à capacidade de tomar decisões próprias, desenvolvendo nessas crianças os valores, as competências e todas as atitudes necessárias à sua aplicação, de modo que possam lidar com os conflitos e com os seus próprios comportamentos de forma mais produtiva do que as gerações anteriores fizeram. Se você gostou do nosso vídeo, como eu disse anteriormente, deixe aqui o seu joinha. E não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para continuar acompanhando os meus conteúdos.